Investigações apontam que doutor Jairinho compareceu a uma festa logo após a morte do menino Henri. A informação da repórter Letícia Santini. Em depoimento à polícia, a ex-mulher do vereador, doutor Jairinho, disse que ele foi a uma festa de aniversário da irmã, horas após a morte do menino Henri. A informação foi revelada pelo jornal O Dia. Segundo Ana Carolina Neto, Jairinho passou a maior parte do tempo conversando em um quarto com o pai, o ex-deputado estadual, coronel Jairo, e que o clima entre a família era pesado. Ana Carolina ainda relatou à polícia ter sofrido agressões do ex-marido em 2013. O advogado do vereador, André França Barreto, afirma que desconhece a ida ao aniversário da irmã do vereador. Segundo a polícia, a prova mais contundente que incrimina o casal foi encontrada durante a perícia no telefone de Monique Medeiros, mãe de Henri. O print de uma conversa entre ela e a babá, Tainá de Oliveira, do dia 12 de fevereiro, revela a rotina de sofrimento do menino de apenas quatro anos. Segundo o Fantástico da TV Globo, no dia seguinte, Henri foi levado mancando para a pediatria do mesmo hospital, onde chegaria morto na madrugada do dia 8 de março. Em prisão temporária por 30 dias, Monique e Jairinho tiveram pedido de liberdade negado. Música 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 Música